Em Três Lagoas, um grupo de pessoas se mobilizam para ajudar animais domésticos vítimas de maus tratos e abandono. E esse grupo agora também está precisando de ajuda. Eu conversei com uma das integrantes para entender melhor. Confira. Israel, a Associação Protetora das Três Lagoas, ela ajuda quem ajuda, vamos dizer assim. Então, se um popular resgata um animal e ele se propõe a fazer o acolhimento daquele bichinho, seja gato ou cachorro, a gente tem que enfatizar bem, porque às vezes vem pedido de ajuda para cavalo, que está na rua, e isso é função da Secretaria de Meio Ambiente. Aliás, seriam todos do município. Só que, devido à falta de políticas públicas mais específicas, como a associação trabalha? Se você, popular, ou qualquer outra pessoa do município resgata o animal e fala, eu vou cuidar, nós entramos com a consulta veterinária, intervenção cirúrgica, com todo o atendimento para que aquele animal se restabeleça e possa depois ter uma adoçada, ou definitiva, ou para que aquela pessoa, às vezes, que se comove, já ficou ali permanecendo com aquele animal, adote. Mas a maioria das vezes não é isso que acontece. A gente tem muito pedido de ajuda diariamente. Então, assim, nós gostaríamos de conseguir atender a todos os pedidos, mas é muito difícil. Ainda falta aí um olhar mais, como que eu vou te dizer, consciente da população. Por mais que tivesse políticas públicas, será que realmente isso resolveria o problema? Então, acredito que a consciência das pessoas em não pegar um animal se não tem condição é o princípio. Essa associação, ela tem uma sede onde as pessoas possam deixar este animal ou não? Realmente, ela trabalha visitando essas casas onde estão esses animais? Ótima pergunta, Israel. O município não tem abrigo e nem a Associação Protetora das Três Lagoas. Nós trabalhamos com lar temporário. Muitas vezes as pessoas falam, olha, achei um animal aqui atropelado. Ajuda nos custos se a associação resgatar. A associação não tem como resgatar porque ela não tem para onde levar o animal. Então, isso tem que partir da população. É um mútuo, uma ajuda mútua, né? A gente, como sociedade civil, todo mundo, como na falta de política pública para fazer esse atendimento, a gente tem que se unir. População, Associação Sem Fins Econômicos, levanta recursos, tá? Quando não tem recurso, a gente arca do bolso a diretoria. Existe por trás desse nome, Associação Protetora das Três Lagoas, várias mulheres que são incumbidas, engajadas a fazer o melhor para levantar recursos para ajudar quem ajuda. Agora, Vandressa, a demanda é muito grande. Olha, Israel, se você der uma rápida olhada nas nossas redes sociais, você vai ver que diariamente são inúmeros pedidos incessantes. Nossos telefones também não param de gente pedindo ajuda. Três Lagoas tem uma grande população de felinos. Então, existe também uma questão de saúde pública, né? Para que a gente faça aí uma castração em massa. Então, a gente tem um projeto agora de realizar um evento para que a gente possa fazer uma castração em massa. e, claro, tentar uma parceria com o Poder Público para que a gente possa auxiliar nessa castração. Porque quando o município abre para fazer essa castração, ele tem que abrir uma licitação. O processo é muito mais longo e demorado. Então, a gente quer tentar agora com o município. O prefeito gosta, já mostrou que gosta da causa animal, que quer ajudar. Então, a gente espera agora que, nesse segundo semestre, a gente consiga estreitar os laços com o município para tentar levantar um recurso para fazer essa castração pela associação de felinos, de cadelas. Porque só com a diminuição, com o controle populacional que a gente acha que consegue surtir aí um resultado melhor e diminuir essa população de animal de rua. Agora, vale ressaltar também que é de responsabilidade da pessoa que adota esse animalzinho. O que é muito fácil, tem um cachorrinho, tem um gatinho, postar na rede social, mas é um animal que requer cuidados, principalmente, não abandonar na rua. Israel, é uma importante pergunta. A gente fala muito sobre as pessoas que fazem a doação do animal. Tanto ter a doação responsável, você, um animal é seu procriou e você ainda não tinha castrado. Você se certificar de quem está adotando vai ter condições de dar o suficiente mínimo para aquele animal. E quem está adotando, ter a consciência. Se nós tivéssemos abrigo, se nós tivéssemos SAMU animal, isso seria suficiente para acabar com a falta de consciência, a negligência que ocorre, muitas vezes, dentro da própria casa. A gente não está falando só de o animal, quando ele está na rua, porque ele já foi descartado. E as negligências que acontecem dentro das próprias residências, que são aquelas que a gente não alcança. Então, a gente fala muito sobre consciência. Se houver consciência, sem consciência não tem política pública que supra a necessidade dessa população de rua. Para a gente encerrar, quem pode ajudar a associação? Entra em contato de que forma? Nós temos no Instagram, protetoras.tl, arroba, arroba protetoras.tl e o Facebook, associação Protetoras Três Lagos. Lá nós temos link para gerar boleto, Pix, tem várias formas de ajudar. Vamos estar lançando agora esse mês uma rifa também. Então, formas de ajudar existem várias. Tem campanha, tem caixa de doações na Clínica B&G. Temos na Daterra Imóveis, que é nosso ponto de coleta de doações de ração. Aqui no Escritório Aliança também é ponto de coleta. Então, assim, Israel, vontade. Quem tem é só nos procurar lá nas redes sociais, que será muito bem-vindo, porque a destinação é certa e tem muito animal precisando. Então, vamos lá.